Fala galera, bora trabalhar um pouco, lembrando que nem indicação nem de compra nem de venda, apenas um bate-papo. Os últimos três dias aí foi zoado, né? Então a SAI saiu daqui do fundo, R$6,50, bateu R$7,90 se tivesse se mantido nessa região, seria perfeito. Entrou realização, entendo que estava sobre comprado, mas isso daqui é tudo Selic e notícia, tranquilo. Olha o volume como aumentou, os caras fechando grandes posições, engolindo o volume dos dias anteriores. A única coisa positiva que eu vejo aqui é que o nosso oscilador desceu muito rápido. Então ele saiu da sobrecompra, já chegou aqui próximo da sobrevenda de novo e o ativo não perdeu o fundo prévio. Então o fundo prévio é em R$6,45. Provavelmente se continuar nessa toada ele vai fechar o gap no R$6,75, que é esse gapzinho aqui. E se tudo corresse muito, muito bem ele daria outra pernada de alta. Ah, como é que a gente poderia mensurar? Você puxa daqui só para ter um norte. Puxa até o gap, caso desça lá, 100% para cima morreria na casa do R$8,23. Aí a partir daí teria mais uma pernadinha de realização, mais uma pernada de alta. E se dessemos muita sorte, continuaria a subir. Então a gente veio aqui com os candles apertados, como eu citei anteriormente. Não são candles fortes, candle apertado, candle amassado. E essa semana os caras botaram par dele, mesmo aí estando com essa perspectiva de subir. Infelizmente os caras não anunciaram dividendos em JCP. Várias empresas do setor aí, como por exemplo a Matheus ali, de MATT3, já entregou aí que vai pagar uns valores e a gente não ouviu nada até agora. Então mais um fator aí que vai contra, né? Mas de qualquer forma, o que a gente torce para não bater nos R$6,50, parar nos R$6,75 no máximo, dá outra pernada, aí realiza outra pernada e daqui uns três meses ou quatro, quem sabe a gente consegue aí chegar lá nos R$10,00 que a gente espera. Beleza? Então é isso. Subiu bem na manha, grão a grão e de repente aqui os caras socaram sem olhar para trás. Agora é esperar e ver o que acontece. Descritivo do vídeo, tem o link para o nosso curso de análise técnica e também o meu número de celular. Valeu galera, abraço.